Foram condenados pela justiça dois homens de 22 e 26 anos, acusados pela morte de um homem de 26 na cidade de Dom Cavate. Segundo a polícia, aliás, segundo a justiça, a dupla foi sentenciada por homicídio duplamente qualificado. O caso foi registrado em abril de 2022 e a Gisele Ferreira conta detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pra gente poder entender esse julgamento, eu vou voltar um pouco atrás pra contar sobre este homicídio. Este crime aconteceu em abril do ano passado. A vítima Felipe de Paula Carvalho, de 26 anos, ele foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo em uma área de mata localizada nas proximidades da área urbana de Dom Cavate. O corpo desta vítima foi jogado em uma vala, em um local de difícil acesso. A motivação estaria relacionada ao tráfico de drogas. A vítima devia dinheiro para os réus. O Ítalo Gabriel Paraguaio e o primo dele, Tales Henrique Paraguaio. Os dois foram a julgamento, sentaram no banco dos réus. O promotor de justiça, Jonas Monteiro, foi quem atuou na acusação. E na condenação foi acolhida integralmente toda a sustentação do promotor de justiça. Com isso, o Tales Henrique foi sentenciado a cumprir 26 anos de prisão em regime fechado, sem o direito de recurso de recorrer em liberdade. Já o primo dele, o Ítalo Gabriel, foi sentenciado a cumprir 19 anos de prisão também em regime fechado. Além destes dois réus que foram sentenciados, ainda existe um outro réu que está também para ser julgado, porém, ele é considerado foragido da justiça. Inclusive, o julgamento de todos eles havia sido desmembrado. E, portanto, este outro acusado, Isaías Luiz Fialho, de 39 anos, deverá ser julgado ainda em uma data a ser marcada. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação. Paz para Dom Cavati, né? Obrigado.